Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeozinho um pouco diferente, né? Eu tô entrando aqui em servidores aleatórios, como vocês podem ver, eu acabei de mandar aqui no chat, né? A rodada de guerra, cadê os platinas, né? Fala platina. Então se tiver algum platina aqui, se tiver algum fã, vai... é... Vai aparecer, né? Vai responder o alfa. Bom, eu ia chamar o drop aqui, mas não vou chamar porque tem uma base aqui perto. Então eu vou tentar chamar mais no meio do mapa, né? Vou tentar dar liberação de novo, até chegar no meio do mapa pra poder chamar o drop, beleza? Não tô entrando em servidor com 13 ou 12 dias, tá? É servidor com 14 dias ou 15 dias, né? Que eu acabo de iniciar. Então geralmente o drop que a gente chama não vem quase nada de bom, tá, tropa? É muito difícil vir alguma coisa boa. Geralmente vem esté, ou corpo de rifle, essas porcaria que você acha em sala de cartão, beleza? Tô avisando pra eles aqui que tem uns que já estavam querendo sair do servidor, pensando que eu ia ficar. Eu falei, não, eu só vou chamar o drop e já vou sair, beleza? Não vou ficar jogando no servidor, não vou... Puxar esse servidor aqui, não vou fazer nada. Vou simplesmente chamar o drop e vou sair. É só pra ver a treta. E não tô chamando drop pra ninguém, tá? Tem muita gente aqui mandando solicitação no jogo pra poder aceitar, pra poder mostrar onde que eu tô. Eu falei, não vou aceitar ninguém. Tô solo aqui, só tô simplesmente entrando no servidor, chamando o drop e saindo, tá? Só vejo a treta e saio. Beleza, já comprei o drop aqui, chamei. Já vou construir rapidamente aqui uma rampa, né, tropa? Porque a gente tem que conseguir uma rampa rapidão aqui, porque senão os caras vêm aqui, eles não querem nem saber se você vai sair do servidor ou não. Eles vão meter bala mesmo, sem dói, sem piedade. Platina! Não atira no Alpha não, Platina. Porque o Alpha já vai sair do servidor, não se preocupe. E quem quiser, falando pra eles também, quem quiser tirar print, não é pra vir no drop, que é... Tô tentando chamar o drop no meio do nada, então tem uns pedindo pra tirar print também, né? Alpha, deixa eu tirar print com você, véi. Falei, cara, eu tô aqui no drop, é só vir aqui no drop. E tenta não me matar, eu tô aqui simplesmente só pra chamar o drop e sair, beleza? Não vou jogar o servidor. Tem aquela base ali do lado, eu falei pra galera, tem um... Nesse aqui no meio, eu falei que ia chamar o drop, a galera dessa base falou, não, pode chamar aqui do lado, sem problema. Falei, então beleza. Porque não é bom você chamar o drop perto da casa dos outros, simplesmente se for chamar só pra fazer graça, porque senão depois o cara vai saber onde que é a base do cara e vai raidar o cara, né? Mas como eu falei com eles, eles falaram, não, tudo bem, pode chamar aqui sem problema nenhum. Então beleza, tranquilo. Platina, olha a base, platininho. Ixi, platininho, e esse chifrinho aí? Esse platinho parece que tomou um chifre. Eu não tinha nem aberto o drop ainda, ele estava com muito medo pensando que eu ia matar ele, pensando que era uma armadilha, né? Mas também o cara chama o drop no meio do nada, quem que não vai pensar que a armadilha não é drop? É uma coisa muito esquisita mesmo. Ave, mari, alfa, camas, tramontina, flim, flim, platina, não mata o alfa, platina. Eu vou voltar lá, hein? Eu vou voltar correndo, quem será que vai abrir o drop? Ó, já tem três aqui. É briga de facão, até agora só apareceu um carinha com a... Ó, o platina morreu, coitado. Meu Deus, o cara tá vindo com o bastão, vai me matar? Não, não, socorro. Ah, vê, sai de perto de mim com esse bastão, platina. Sai de perto de mim com esse bastão, platina. Ô, platina, sai de perto de mim com esse bastão. Nossa, agora eu vou nascer do outro lado do mapa. Tenho que esperar o segundo agora pra nascer na cama de novo, aí eu acabei cortando o vídeo aqui, beleza? Mas só pra não ficar o tempo parado lá esperando o tempo passar, né? Não, não vai me bater de novo não, desgraçado. Eu não quero drop, não. Pois foi, foi até esperto, parece, né? Estão se trancando aqui dentro do drop. Ó, colocaram o gabinete ali. Tá demorando chegar alguém aqui, não vi ninguém dando liberação pra tentar chegar aqui, nem nada. Porque geralmente as pessoas dão liberação pelo menos pra ver se tem alguma base perto. Opa, apareceu algum com arma. É bala, bem. A ver, marido. É muita treta, platina. Ah, os caras se trancou, foi esperto. Foi rápido. Os caras foram muito rápidos. Ó, não dá pra comprar outro, só dá pra comprar um por vez. Mas beleza, dá pra comprar só um. Como se tivesse como comprar outro, eu ia chamar uns 5, 6 drops aqui também. Só pra ver a treta, tropa. Bom, eu entrei em outro servidor aqui, tropa aquele servidor lá. Os caras simplesmente se trancou lá dentro. E não teve treta nem nada. Então eu entrei em outro servidor aqui também inicial, como vocês podem ver aí. Simplesmente já amei o drop no meio do nada. Já vou construir aquela rampa insana pra poder não morrer. Porque os caras não querem nem saber se você vai sair do servidor ou não. Os caras vão meter bala mesmo. Mandei pra eles aqui. Pronto, agora se matem. Eu já tinha conversado com eles, né? Que ia chamar o drop. Tinha bastante BR aqui. Tem um fã também aqui no servidor. Pediu pra tirar print. Falei também. Vem aqui no drop e a gente tira o print. Ele falou, eu tô aqui perto do drop já. Então pega o drop aí. Tchau, obrigado, platina. Eu não posso errar aqui, né? Se não, eu vou ter que colocar o gabinete e pegar mais madeira. Acho que vai faltar madeira aqui. Será que vai faltar madeira, drop? Não é possível. Eu vou fazer só até aqui, senão vai faltar madeira com certeza. A gente vai ter que descer lá embaixo daí, colocar o gabinete, pegar mais madeira e vai dar uma treta do caramba. Então eu vou fazer só até aqui nessa altura mesmo. Já dá pra gente ver bastante o que tá acontecendo lá, né? Beleza, vou colocar o gabinete aqui. Já mete aqui. Mas eu vou construir aqui do lado também, porque senão os caras vão acabar me acertando aqui do lado, né? Eu olhei o drop aí se alguém já pegou, mas parece que já pegaram também. Parece que já tem alguém ali. Olha lá, tô falando, os caras já estão se trancando dentro do drop. Ah não, o drop tá caindo agora. Aquele quadradinho já tava lá. Ó, os caras já chegou, já pegou e meteu a construção de fundação em cima. Do mesmo jeito do outro, né? Que é pra ninguém chegar perto, drop. É início do servidor, então praticamente ninguém tem bomba, bomba óleo, né? Que pode explodir as praias, então os caras se trancou ali e já era. O problema é se os caras ficarem aqui do lado, né? Esperando os caras abrirem pra poder sair pra guardar o loot. E aí vai dar aquela treta insana. Eu vou ir lá. Eu vou ir lá, drop, já que não tá aí em trocação nenhuma. Os caras já se trancaram ali. Então eu vou descer lá, mas eu vou quebrar aqui pra poder a queda dar menos. Daí não trouxe tanta vida, né? Senão é capaz de eu morrer lá embaixo na hora que eu cair. E aqui eu não tenho cama, então eu vou nascer do outro lado do mapa. Ó o Pratinho, será que foi ele? Tem um que pediu pra tirar a print aqui, eu não sei se é ele daí. Não, acho que não é esse não, hein? Mas esse eu acho que é BR também. Oi, Pratinho! Oi, Pratinho! Os caras já se trancaram ali dentro. Parece que tá vindo alguém aqui, hein? Eu não me lembro se foi esse cara, eu não olhei a mensagem agora. Mas acho que não foi ele que mandou mensagem não, pra tirar a print. Foi o outro cara que tá lá dentro. Acho que foi ele que pegou o drop. Ave Maria, Pratinho! E não mata o Alpha. Bom, os caras já pegou o drop, foi realmente. O que pegou o drop foi o cara que pediu pra tirar o print. Eu acabei de ver eles aqui, agora tô indo lá. Falei pra eles, espera aí que eu vou tirar o print, já vou sair do servidor. E o Alpha vai... O Alpha já tá no servidor oficial, o servidor padrão tá a tropa. E a gente já tá naquele ruchadão insano, tem dois clãs gigantes no servidor. A gente vai bater de frente mesmo, não vamos correr. E se a gente cair, vamos se levantar no próximo servidor ainda mais forte. E não vamos correr de ninguém, não vai bater de frente com qualquer um. Platinho! Não, eu não posso aceitar, velho. Falei pra ele, eu não posso aceitar Platinowski. Só tira o print rápido que o Alpha já tem que vazar daqui. Deixa eu colocar a skin aqui também, né? Que senão eu vou ficar pelado que os caras querem me bater. Calma aí, Platinho, né? Eu tô achando que é um BR e um gringo. Os caras se juntaram no servidor pra jogar junto. Eu vou colocar a skin aqui, eu acho que ele tá tirando o print. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. E compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aí no vídeo. Ah, e mais uma coisa também. O Alpha também tá recrutando mais membros, tá? Estamos com seis membros só no... No clã. E a gente tá recrutando mais membros sim, tá? Nós vamos jogar provavelmente em dez ou no máximo em oito, tá? Mas a gente tá recrutando sim. Então se você quiser ser recrutado, comenta aí no vídeo que você quer entrar pro clã. E deixa o seu número e telefone que a gente vai mandar mensagem, vai ligar, vai entrar em contato com você, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, Platinho! Tchau, tchau!